Música Posso dizer que dos tempos atuais, porque a Batera da Leste tem 11, 12 anos Ele é um dos maiores campeões Ele é um dos maiores campeões O monstro debochado O mais estiloso das batalhas de renda Seguindo nossos conteúdos lá no Instagram Encostou pra cá Fasque Diferentemente Ele Que veio do sorteio Pupilo do Nitoa Ele que é o Gui Gui Que é o Zap E costou pra cá ZAP Eu estou melhorando Ele é um dos maiores, ok? Ele tem precipício Ele tem precipício Daí Levanta o flash, do outro lado levanta a mão Aí, olha o drive, olha o drive Vamos, 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 vamos Aí Caralho, família, de geral, acabou pra cima e atrás também É a final, seus porra De geral E quem nasceu, nasceu, não nasceu Vai morrer, vai matar Os pássaros vão pós, gatos vão derreter Vão morrer, vão matar Vai morrer, vai morrer Vai matar ele, cara Isso é final, cara Vem na contagem, satisfação 3, 2, 1 É a final, hora de finalizar Diz até o 4 MC hoje que eu vou matar Você rimou bem, você pode até tentar Só que hoje eu tô aqui, minha casa cê não vai tocar Você não vai bagunçar, cê pode até tentar Mas hoje eu tô aqui e é pra te amassar É tipo UFC, cê desafiou e perdeu Eu acotei pro John Jones, o cinturão ainda é meu Realmente, só que agora eu sou meu fã Até porque, meu mano, um salve pro Instagram Que é o zap do ataque que bateu e vira meu fã Só que no ringue eu sou popó, você que não é meu fã Nenhum, porque agora você vai se foder Realmente, mano, aqui no RP A casa é nossa, mas eu rimo pra cacete Entrei na sua casa e mijei no teu tapete Do mamãe e do fofó, eu mandei minha primeira fase E você tem gão Na minha casa tá toda a minha família E eu resolvo com o microfone Toreto, nunca mexa com a família de um homem Vai caralho Ai caralho Nossa, nossa, da hora pra tu, a melhor rima dele é vai tomar no seu cu, vai tomar no seu cu e acha que é cabuloso Eu bati aqui de novo, é que era tique nervoso, era tique nervoso, melhorou com o vão Só que você que tá levando até pro coração, tá boladão Só que meu mano, eu tenho transparência, então tô tomando o cu, toma na consciência Cê só sabe gritar, cadê a rima boa, que eu não consegui escutar É tipo o nego do Morel, eu me segui na rima boa, ele pede e fala, ai, me solta porra Isso, é a vida que desse cara, já lendo essa rima, a rima dele é rara Eu falei no popô, mas eu causo a tragédia, então eu sou do cinema lutador, apenas um comédia Mandou o reto nacional Queitaquera Queitaquera, Zona Leste, morreu mano Aquele jeito, pra eu sair com vontade Barilho quem gostou das rimas de basquete Barilho quem gostou das rimas de guisapê Guisapê 1 a 0 certo, mas nada está perdido porque tudo que voa Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão aqui atrás também Daquele jeito, caralho Vem gerar na vibe, sem maldade, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão Toma 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 Tom Você vai apanhar para a promessa de Moji E uma coisa eu entendi, eu sou verdadeiro Charles do Brokes, entrou aqui do burro o tempo inteiro E eu vou ter que encaixar com a base Porque você tá tentando, mas você fica no fase Pra ver o que sabe, assassino de famoso A batalha da Alteia hoje tá saudando o meu posto Eu nem sou aqui da Alteia Eu sou da Zona Leste, espanco sua cara feia Eu tô há sete anos aqui fazendo freestyle Você veio pra ser promessa, eu já sou realidade Pra mim você é o arrombado Esse cara fala muito mais a jubás que o meu pobre cara emocionado Ele falou do Whindersson, só que pra mim esse cara é otário Eu sou o Whindersson, você é um comédia que o favelado ficou milionário Aonde mano agora que eu tô na levada Mas mesmo assim você é comédia Não riva você faz piada O Whindersson, ele te dá um pau Demorou mano na instrumental Não tem problema eu fazer piada Que hoje minha piada é mortal Nossa, minha piada é mortal Essa daí eu escutei há trezentos anos atrás E nem foi no Nacional Você tá falando até de piada Só que a sua rima aqui não é cabulosa Se o assunto é piada você se fudeu Porque hoje a praça é nossa Só que o tido exoneu E ele se moscou E ele se fudeu E se o dono Nacional Identificou com o Nacional Caralho, aquele que cê não chegou Só sabe gritar Carteirada que eu sequer aqui quer dar Caralho, Vasque Cê nunca foi pro Nacional Conversa comigo quando chegar no Regional Tá? Mas eu tô pegando o nome Eu tô mostrando o nome Como eu sou cinto homem Aí ele mostrou Que eu tenho R.A.T. Mas segura minha lexa Aqui em cima Que você Não, eu não vou segurar não Porque você vai perder Você tá se achando muito emocionado Mas hoje cê vai se fuder Ele sabe toda da minha história Só que esse cara aqui se acostuma Eu podia falar da sua história Mas você nunca fez foi porra nenhuma, comente Aquele beat mais demônio É a última round da noite Gera também pra cima Gera, gera, gera Aí apessa também E aí Diamantinha tá na M E aí E aí Gera com a próxima Aí no fundo Aí Aí Isso daqui é final Não tem pra onde ele escorrou Vá morrer, vai matar Vá morrer Vai acabar me Vá acabar Vá acabar Vão matar Vão matar tefrão pra ver com... se não se torna Pou pu... Pou pu... Realmente mano Agora eu to dotando Sei que eu não fico regional Até fiquei queimando várias coisas até multiplicando Porque entenda que eu encaixo nesse mental Mas não tem problema meu amigo Deu pra entender quanto agora cê se conforma Então não tem problema mano Mas se conforma Hoje cê conheceu o Guzapp Cumpri que foi da piaçada Ai, você só grida Seu emocionado do caralho Você vai ter que comer mais arroz E feijão pra ter a vitória Esse cara sabe se eu fui E agora que eu entendi, essa luta aqui é Pocacu Itapobã, o maior campeão da Lety, contra o otário incubado que é meu fã. Tenho fã vários deles, meu pai ainda é meu mano agora se fodeu. Realmente mano o Guizap tá gritando, quero que se foda porque a rima é meu. E eu tô realmente gritando, até porque mano eu sou veloz. Quero que se foda mano, eu grito mesmo, há muitos anos atrás eu não tinha nenhum alfôs. Ah, eu não tinha nenhuma voz, tá suave na ideia. A diferença é de quem grita e quem passa uma ideia boa pra arreglar grito da batéia. Só que você pede, vai ser de 3 a 0, porque esse cara não é meu parceiro. Agora seu grito vai ser de esperança, no final da batalha é grito de desespero. Não vai ser não, demorou meu mano, conta agora é a baba ovo. O meu grito é Mateo Basque, tirei do meu poço pra colocar de logo. É, é o seguinte, esse cara eu grito e teve uma ironia. Um grito amanhã, vim se na vida, já esse de alto só grito de agonia. É, ele quer colocar eu no bolso e você eu vou colocar dentro do caixão. Porque no meu bolso tá o meu celular e diferente dele faz você não tem conexão. Você vai falar que cê vai ganhar de mim, só que pra mim mano você é o vacilão. Eu já ganhei 15 last year aqui nessa porra, você tá emocionado, come arroz com feijão. É, solta a terra no seu sangue, demorou meu mano que eu tô de bobeira. Sem conexão a Tim, eu sou Tim, você encontra agora um rap sem fronteira. Oh! Entendeu? Como que agora eu quis achar que tá no intuitivo? Ah Tim, eu te matei, é claro, só eu basquei hoje na final e não sai vivo. Nossa, me rima clichê. Oh! 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 Tim, claro, vivo. Essa eu escutava quando o celular ainda era o V3. Isso que é vaga mano, ele não tem uma rima boa aqui pra mostrar pra vocês. Só que você perdeu essa batalha em todas as voltas. Você é um comédia, você não rimou nada. Lá na Tim, os caras são azul, só que esse comédia foi vermelho de porrada. Porra! 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 Tá querendo votar no Flamengo, na presença de geral, certo? Logo após a votação, a fotinha com o campeão geral fica aí, hein. Vamos lá, pra um só com vontade, hein. Barulho, quem gostou das imãs de Deez-up, hein? Diferentemente, mente, 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 mente Barulho quem gostou das rimas de basquete Fiz a pigra de campeão de batalha Parabéns cachorro, parabéns Caralho Daquele jeito, família Muito obrigado pela presença, geral E corta a sua para nós fazer a foto do campeão Daquele jeito Até semana que vem com mais uma trincheira